bom dia bom dia hoje é um sábado agora são dez para seis da manhã e nós vamos aproveitar que segunda-feira a gente está de folga e nós vamos passear que é o que a gente gosta de fazer quem vai passear a luna vai com a gente como está na descrição do canal aí ó tem muitos passeios que dá para levar ela porque a gente vai de carro né não é tão longe já que a distância com o aluno não é problema porque ela vai tranquilo dentro do carro e mais assim quando a gente vai de boa ao quando a gente vai viajar de moto e não tem como levar ela ea gente deixa ela na casa de uma amiga mas dessa vez a gente está indo pra santo antonio do pinhal pegamos um uma área lá que é uma chácara né vocês vão ver aí acompanha a gente nesse vídeo que vocês vão ver que legal que vai ser esse passeio e eu vou mostrando para vocês aí conforme a gente vai chegando no nosso destino é isso aí pessoal sendo de americana sentido santo antonio do pinhal hoje sábado agora são seis horas da manhã a segunda-feira a gente não vai trabalhar e também dá para fazer um passeio amanhã agradável que tempinho gostoso e fresquinho e agora tá vamos ver a temperatura aqui 23 graus previsão de chuva na verdade já choveu um pouco mas a gente tem que aproveitar as oportunidades né a gente está de boa faça sol faça chuva bora passear nós alugamos uma chácara lá em santo antonio do pinhal tem eu, o fábio, a sara e a luna e a luna nossa pastora alemão segunda-feira a gente volta para a americana essa daqui é a saída principal da cidade americana para quem não conhece e aqui nós vamos pegar a rodovia Anhanguera até Campinas essa é a rodovia Anhanguera está tranquila, está cedo ainda saindo da rodovia Anhanguera andamos um pouquinho nela e agora nós vamos entrar na rodovia D. Pedro o tempo de chuva mas não tem problema a chuva não vai espantar a gente não está precisando chover? deixa chover deixa chover e outra, para quem está acompanhando o canal para quem não está dá uma fuçada aí já dá para ter noção do que a gente gosta a gente gosta de lugares mais tranquilos praias tranquilas a gente gosta de montanha então a gente às vezes procura lugares que não tem muita gente a gente gosta de moto, a gente gosta de cachorro, a gente gosta de café pode passear pode passear pode passear e ó não vou dar spoiler mas em breve a gente vai fazer uma viagem bem legal e aí nós vamos transmitir aqui no canal o pessoal a gente não tem experiência com isso a gente tem até vergonha de ficar independente do lugar ficar falando exatamente a gente não tem esse perfil ainda pelo menos mas falando com a Sara que a gente tem que fazer aquilo que a gente é a gente tem que transmitir aquilo que a gente é não ser outra pessoa só porque está filmando é só depois de 172 km rodados 172 km é é é é é é é é 16 que liga o Brasil do Sul ao Norte Nordeste a parte de baixo ali de São Paulo é a Regis e aqui ela se chama Dutra vou confessar uma coisa para vocês que eu não gosto Vamos cuidar do mundo com o caminhão Então é uma fotografia Que eu gosto muito de dirigir Mas vai ser só um pedacinho nela Que a gente já vai Entrar aqui em sentido Sul de Minas Vou filmar um pedacinho aqui pra vocês E tal dia Olha que dia bonito Gostoso, não tá chovendo Temperatura na casa dos 20 graus Aí é que beleza Porto de ciclistas Aí sim Esse é adentro Daqui a pouco que a gente volta Estamos em São José dos Campos Saímos da Dutra Esse caminho que nós vamos fazer Para Santo Antônio do Pinhal É um caminho diferente Que eu fiz da última vez Que eu vim lá pra entrada do Campos do Jordão Esse caminho que eu não conheço Mas não conhecemos Mas não conhecemos Primeira vez Conhece, Luna? Não, não conhece também Na verdade eu não conheço São José dos Campos Sempre passo ali na Dutra Quando a gente vai pra Albatuba Primeira vez não gostando, hein? Eu sei a fama daqui Que é uma cidade muito toque Mas eu não conheci ela Então esse caminho aqui Pra mim, pra nós É um caminho novo Que vai pro Monteiro Lobato Muita cidade aqui Pra conhecer e explorar Cidadezinhas Legal, aqui é pra mim conhecer mesmo Legal pra ficar Tá dentro do Ribeirão Preto São José do Rio Preto Mas parece que é mais estruturado ainda Nossa, essa é a minha aqui Que vai pro Monteiro Lobato Nós estamos numa estradinha que sai de São José dos Campos E eu acredito que ela vai até Campo do Jordão Por fim, ela passa por Santo Antônio de Pinhal, que é o nosso destino Mas antes tem uma cidadezinha chamada Monteiro Lobato Inclusive tem o sítio do Pica-Pau Amarelo Olha que lugar bonito Isso é uma terapia, uma terapia pessoal Andamos 213 quilômetros de americano até agora 212.8, 213 quilômetros Estou sem pressa porque a gente está sem pressa porque O check-in lá na verdade era as 3 da tarde E agora são 15 para as 9 da manhã Só que a A proprietária, ela liberou para a gente entrar 10 horas da manhã Porque a gente está fazendo um bate-volta, a gente está indo Hoje é sábado e segunda-feira a gente já tem que voltar Aí eu negociei com ela, ela liberou o check-in sem cobrar nada mais Não é possível, porque eu só pedi para ela, ela liberou as 10 horas da manhã Então a previsão de chegada lá no GPS aqui, 10 para as 10 Então estou indo bem devagarinho, entrando bem, vamos abusar também Cortinho da natureza Estou passando aqui, está depressa, passeando A Luna está aqui também, curtindo a paisagem latina de vez em quando Quando ela vê o cavalo, o boi Mas, ó, sério, isso aqui é uma terapia Isso aqui é bom demais para a cabeça A gente, eu trabalho no escritório A Sara é professora, trabalha o dia inteiro em sala de aula Eu trabalho no computador o dia inteiro Então isso aqui, a cabeça agradece, né A mente da gente, dá uma descansada, literalmente uma descansada Né, Sara? Com certeza Esse contato aqui é bom demais Olha que beleza, coisa linda Que sombra, deliciosa A temperatura agora está meio esquentadinha, o sol saiu 25 graus, está ótimo, ótimo Se chover também não tem problema Daqui a pouco a gente volta Depois vai mostrar também o lugar que a gente vai ficar Esses dias Eu sabe que eu queria ficar 10, mas não dá, né Ainda não é dezembro, férias, não é? Então bora recarregar as energias para o restinho do mês E em breve nós vamos fazer uma viagem bem legal E aí nós vamos colocar aqui no canal também Para quem faz o serviço daquilo, esse conteúdo Se inscreve aí no canal, vai acompanhando a gente E vai ter novidades Pessoal, claro que a gente não tem disponibilidade de ficar passeando, viajando sempre E na medida do possível A gente vai colocando as coisas Porque a gente tem que trabalhar também A gente tem que trabalhar também E com certeza nós vamos filmar e mostrar para vocês Passear aí com a gente É porque, na verdade, a gente começou a viajar Em 2020 Já estava na pandemia Em 2020 nós compramos uma moto grande Que era o meu sonho Posso dizer isso O sonho que eu tinha de adolescente Comprar uma moto grande E aí começamos a viajar E aí nós tínhamos uma lista de lugares para ir Nós fomos conhecer as Serras Catarinenses De moto em setembro de 2020 E lembrando que eu não gostava tanto de moto Eu aprendi a gostar Agora ela gosta bastante Isso, agora hoje Então a primeira viagem nossa foi lá para as Serras Catarinenses Em setembro de 2020 Essa moto, a primeira que a gente teve Era uma CB50 AX Aí nós voltamos de viagem Deu certo E nós trocamos de moto Deus nos preparou uma outra moto Um pouco mais potente E aí nós fomos para o sul No mesmo ano, em dezembro Nós fomos para as Serras Gaúchas Fizemos lá a região de Gramado Vento Gonçalves Vale dos Vinhedos E sempre passando por Floripa Sempre passando por Floripa Porque a gente gosta demais de Floripa Na verdade Tem uma viagem antes Em julho de 2019 Nós fomos de carro para as Serras Catarinenses E aí a gente tinha feito esse propósito De voltar lá de moto Então nós fomos em julho de carro Voltamos em setembro de 2020 de moto Depois em dezembro de 2020 Nós fomos lá para as Serras Gaúchas Aí depois em 2021 Se a memória está funcionando aqui Nós fomos lá para Cáceres No Mato Grosso Nós fomos de moto também Foi isso mesmo Aí nós fomos para Cáceres Vai cair uma garrafa aqui Nós fomos para Cáceres Que eu acho que foi a maior viagem de moto Que nós fizemos até hoje Nós vamos fazer uma viagem maior Mas até hoje foi a maior Deu 1.720 quilômetros Só pra aí Depois no ano seguinte Que foi 2022 Nós fomos para Alegreti Lá no Rio Branco e Chico Perto do Uruguai 1.600 quilômetros Mais ou menos Aí no ano passado Que foi 2023 Nós fizemos uma viagem Que é para quem está olhando o canal Aí vai ver Nós publicamos alguns shorts Nós fizemos uma viagem Que estava na lista há muito tempo Que eu tinha vontade de fazer A viagem de trem de BH a Vitória Então nós A essa daí nós fizemos de avião Nós fizemos Pegamos uma promoção Pegamos um voo De Campinas para Belo Horizonte De Belo Horizonte Nós pegamos o trem para Vitória E de Vitória Nós pegamos um O avião de volta para Campinas Aí teve uma outra viagem Aí antes também Que se eu não me lembro Foi em setembro de 2021 São Miguel do Gostoso São Miguel do Gostoso Que estava na lista Para quem está acompanhando aí Era um desejo enorme Conhecer São Miguel do Gostoso Natal e São Miguel do Gostoso E conhecemos Pipa também Show de bola A gente anda demais lá A vontade é fazer isso Uma viagem dessa Para São Miguel do Gostoso De moto ou de carro Mas a distância Não é fácil não Mas acontece Não consegue planejar Fazer um monteiro desse daí Conhecendo a costa brasileira Que é linda, né Nosso Brasil tem uns defeitos Mas tem os lados bons dele também Ó, já tinha ouvido falar em Monteiro Lobato Claro Por causa do Monteiro Lobato Por causa do sítio do Picapau Amarelo Que tem aqui Mas a gente não A Sara já tinha vindo aqui Excursão de escola com os alunos dela Mas faz tempo Eu nunca tinha passado O Monteiro Lobato A velhinha Não tem Não sei quantos habitantes Tem aqui Não sei Depois eu vou pesquisar Mas é uma linha Tá, vamos caçar aqui Que eu tô com vontade De comer Truta É um peixe Que só tem nessas regiões Assim Onde faz frio Que ele é um peixe De água fria Gelada E acabou a vila Acabou pelo jeito Que tinha a saída Legal Tem gente que não gosta de viajar Tem gente que não gosta de passear Tem gente que não gosta de casa Tem gente que respeita Mas a gente gosta de viajar E passear Desse último comentário Que eu falei Aí Das nossas viagens A gente não Columbrou os nossos passeios Que a gente faz De uma semana Feriadinhos Só das viagens Que a gente tem Feito Maiores Aqui 2019 Santa Antônio do Pinhal 36 quilômetros Chegando Daqui a pouco A gente volta A Ita Filma a gente Deu A gente volta Estamos vendo no GPS aqui Que é cheio de curva agora Agora é bom pra passar de moto Muto ciclista 6km de serra Olha a plaquinha Vamos ver aqui como é essa serrinha Rodovinha Monteiro Lobato Estamos com 26 graus agora Esse mar aqui deve fazer frio Isso aqui é uma mistura de São Paulo com Minas Gerais A natureza daqui já é frio Minas Aqui já é frio Que bonito que é aqui Virgem de serra Eu publiquei um short esse dia É que o título assim O Brasil, acho que o Brasil é muito bonito Mas é né, olha A gente gosta demais também De Monte Verde E a gente está devagarinho começando a explorar O sul de Minas Nesses tempos nós ficamos numa cidadezinha Aqui perto também Chama-se Santa Rita dos Apucais Eu acho que é a cidade de São Paulo Não é Minas não A divisa ali também Não pode até a vovó Agora começa aquele momento Que a gente fala assim Tomara que não chova Tomara que não chova Por mais que está precisando chover Vamos ver até onde vai isso aqui A estrada está boa Vamos estar com isso Ela está bem cheia Olha o sérgio Olha o sérgio Estão ouvindo barulho de... Cigarra 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 Esse ano vai ter muita cigarra Porque é muito calor Cigarra e passarinho misturado Esse lugar se chama Morada da Colina Parece ser aqui O segundo GPS aqui Vamos ver E é isso que a gente procura É lugar afastado Para ficar tranquilo mesmo Descansando No meio da natureza No meio da natureza Um chalézinho ali Eu acho que esse chalézinho tinha visto em foto Gostoso, hein? Bem legal aqui O salé da mantequinha Morada da colina O salário dos pinhares Bastante hospedagem aqui, hein? Bastante hospedagem Nossa, mas como vocês acham esse lugar desse? O que vocês acham esse lugar desse? Vocês são doidos? Gente, que lugar é esse? Ah, mas ó É aqui que a gente gosta Descansar E eu acho que é aqui que nós vamos ficar É, essa casinha do lado esquerdo Eu acho que é Essa casinha aqui Tomar um vinho ali, ó Vixe, não é fechado Olha só Ai, a Luna vai ficar solta A Luna vai ficar solta A Luna vai ficar solta Vixi A Luna vai ficar solta A vontade Eu vou pôr a GoPro no lombo dela Eu vou falar assim Luna, vai passear A tarde você volta A Luna vai ficar solta A Luna vai ficar solta A Luna vai ficar solta A Luna vai ficar solta